Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, o meu amigo Paulo Gastão, companheiro de 20 anos de viagens pelo sertão, foi quem mais me acompanhou nas gravações que eu fiz, foi o meu mestre, meu amigo, enfim. Ele partiu há um mês e pouco atrás, não está mais aqui com a gente. E o Paulo sempre dizia, Aderbal, escreva um livro contando a sua vivência com essas pessoas que você conheceu. Porque o Paulo sabia perfeitamente do grau de amizade que eu criei com eles. Tanto cangaceiros, como volantes, como os coiteiros e outros mais. E escrever não é a minha praia, mas eu acho que chegou a hora de eu tentar escrever um livro contando da minha experiência com essas pessoas. Dizendo como é que eu os conheci, o nosso grau de amizade, a confiança que eles tiveram em mim, a confiança que eu depositei neles. Então tem muitas histórias interessantes sobre isso, coisas engraçadas, coisas tristes. Muitas vezes alguns deles choraram na minha frente, entendeu? Me contaram coisas que nem para os familiares eles contaram, porque eram coisas realmente muito fortes. Claro que vai ter coisa que eu não vou poder colocar no livro, porque eu fiz uma promessa para eles que tão cedo eu não iria divulgar certas coisas que eu ouvi. Mas eu acredito que vai ser um livro interessante e que não vai contar a história do cangaço. A história do cangaço já foi contada brilhantemente por outros colegas, escritores, e ainda continua sendo contada. Eu não pretendo fazer isso. Eu vou contar realmente a minha vivência com eles. Eu queria dizer também que algumas pessoas me perguntaram sobre a Adília. Eu postei há pouco, temos uns vídeos de Adília. Perguntando por que a Adília não foi morta quando o canário morreu. A Adília não foi morta por quê? Porque o cangaço já estava acabando, o Lampião já tinha morrido. Então aquela coisa, a ferra e fogo não existia mais. E outra, não foi toda mulher que foi morta após o companheiro morrer, né? Não foi. Então esse detalhezinho eu só queria esclarecer porque algumas pessoas perguntaram. Perguntaram também sobre o 25, se eu ainda tinha algum material com o 25. Tenho, sim, muita coisa com o 25. Eu estive com ele umas 4, 5 vezes. E dessas vezes que eu estive, eu gravei pelo menos umas 3, 4. E uma delas, Candieiro, estava junto. Então tem muito material, não só com eles, como com outros personagens. Tem muito mais coisa para ser postada do que o que eu já postei até agora. Mas eu vou ter que espaçar um pouco mais essas postagens por conta que eu vou me dedicar a tentar escrever esse livro. Eu queria dizer isso aos amigos e eu espero que vocês entendam essa minha ausência. Agora vai ser maior aqui no YouTube, né? Eu vou continuar postando, mas com menos frequência. Eu já não postava tanto, né? E agora eu vou me dedicar a isso, então eu tenho que ter um tempinho mais. Até porque os meus outros afazeres aqui na produtora é muito corrido. E eu queria até dizer para vocês que aqui no meu canal do YouTube tem uma playlist. E tem nessa playlist um programa que se chama Caminhos Guanabara. Que sou eu que dirijo e produzo também esse programa, né? É um programa que eu faço para a TV Guanabara. E vocês que gostam da história do Nordeste, que gostam da história do Sertão, com certeza vão gostar de assistir esse programa também. Porque nesse programa Caminhos Guanabara, a gente mostra várias regiões do Nordeste, principalmente, e do Brasil. Mostrando muita história, muita cultura, muita aventura, muita adrenalina. Então, se vocês tiveram a oportunidade, dê uma assistidinha. É Caminhos Guanabara. É um programa que eu já gravo há cinco anos. É um programa bem interessante. Tá bom? E a gente vai se comunicando. Vez por outra eu vou estar sempre por aqui no YouTube. Como eu disse, não postando tanto. Mas a gente vai estar junto ainda, tá bom? E quando eu terminar esse livro, eu comunico a vocês. Eu acredito que vocês vão gostar de ler esse livro. Não vai ter nada de extraordinário. Mas vai ser uma experiência bem pessoal, né? Bem diferente dos livros que a gente está acostumado a ler. É isso aí. Valeu.